Essa música é o meu cantar, ele fala da natureza. Seria muito bom que parássemos todos os dias pelo menos cinco minutinhos e pensássemos nas árvores, nas montanhas, nos animais. O homem está terminando com tudo isso. E essa música, o Real Song, ele fala tudo. Maestro! E essa música, o Real Song. A 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 música, o Real Song. Obrigado.